Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT com uma análise de pós-jogo para Grêmio e Atlético Paranaense, partida de ida desse confronto segundo confronto, segunda partida disputada por um confronto dessas semifinais da Copa do Brasil de 2019 nós já tivemos na semana passada Internacional e Cruzeiro e ontem o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2x0 na Arena do Grêmio galera, como eu mando a tradição, o primeiro palpite que eu dei para a partida foi de uma vitória do Grêmio porém, por um gol de diferença, o jogo acabou tendo aí o placar teve dois gols favoráveis à equipe do Renato Gaúcho e outro errinho meu eu falei que eu imaginava que o Grêmio jogaria um pouquinho melhor e o que a gente viu foi uma equipe muito superior em relação ao Atlético Paranaense e não apenas com uma pequena vantagem como eu imaginava galera, o primeiro tempo foi muito bom em todos os sentidos técnico, tático, muito mais da equipe do Grêmio do que da equipe do Atlético mas o jogo estava fluindo, estava interessante o Grêmio mantinha uma posse de bola muito forte uma posse ofensiva interessante já criava algumas chances contra o goleiro Santos o Atlético até depois de uns 10, 15 minutos respondeu com uma outra chegada e aos 24 o André, centroavante do time do Rio Grande do Sul abriu o placar, o cruzamento, o toca de cabeça, excelente cabeçada e ele abriu o placar no primeiro tempo galera, o primeiro tempo terminou 1x1 mas nessa primeira etapa daria inclusive até para o Grêmio ter feito mais gols jogou para tal, pelo menos ali mais um golzinho eu acho que poderia ser justo para a primeira etapa, para os primeiros 45 minutos o segundo tempo voltou bem complicado galera, bem feio o jogo voltou bem complicado de se assistir no sentido de que era um jogo muito feio, parado, tecnicamente não foi bom e aos poucos o Grêmio foi se achando na partida então galera, e aos poucos o Grêmio foi criando algumas oportunidades inclusive uma boa parte delas em jogadas rápidas de contra-ataque então o Atlético acabou deixando um pouco de espaço na verdade um pouco de espaço demais, de espaço excessivo no campo de defesa e o Grêmio soube explorar muito bem e esse foi um momento do jogo que é muito bom para um dos lados e muito desagradável para o outro porque o Grêmio era o time que marcava em cima mas que não tomava contra-ataques na verdade assim, marcava em cima, quando tinha bola ia para cima com ímpeto, mas ao mesmo tempo não tomava contra-ataques então ficou quase que o jogo perfeito para a equipe do Renato tendo a bola criando e não tomando sustos enquanto para o Atlético ficou ruim, porque a equipe tomava sustos e não conseguia contra-atacar e aí veio o segundo gol do Jean Pierre só que não foi numa jogada trabalhada exatamente o gol foi uma jogada em velocidade muito bem puxada houve a falta e o Jean Pierre bateu aí sim o gol saiu numa cobrança de bola parada a barreira pelo Santos ali talvez não tenha sido tão bem montada mas de qualquer jeito foi uma cobrança muito boa o Santos ainda chegou perto não sei se ele poderia ter se posicionado um pouquinho melhor mas vendo aí todos os replays a minha sensação é de que a cobrança que realmente foi excelente, o Jean Pierre bateu muito bem já havia feito inclusive, eu lembro do gol que ele fez contra o Botafogo um gol importantíssimo no último jogo antes da pausa para a Copa América e ele fez mais um gol aí ele que fez uma grande partida como por exemplo fez também um bom jogo Matheus Henrique em todos os sentidos, mas principalmente como um volante ofensivo na parte ofensiva da posição dele ele foi muito bem galera, depois do segundo gol o Grêmio continuou mantendo uma pegada boa continuou criando possibilidades de gol o Atlético ainda tentava um ou outro lançamento uma bola pelo alto, mas estava muito difícil estava muito complicado para o setor de criação do time do Thiago Nunes e a partida encerrou por isso mesmo 2x0 galera, eu tenho certeza, tenho convicção uma absoluta convicção de que o Thiago Nunes percebeu que não foi um jogo bom o Grêmio foi muito melhor do que a equipe atleticana eu até imaginava o Grêmio um pouco melhor mas não com essa discrepância inteira como na minha opinião foi vista na arena do Grêmio galera, pegando aqui um pouquinho das estatísticas o Grêmio finalizou 20 vezes contra 11 do Atlético aí uma diferença na precisão o time do Renato Gaúcho acertou 8 chutes ao gol enquanto o do Thiago Nunes acertou apenas 1 ou seja, o do Thiago Nunes está pouco menos ali de 10% e o do Renato Gaúcho quase com 50% a posse de bola ficou um pouquinho maior para a equipe do Atlético 52% a 48% não é uma grande diferença na troca de passes o Atlético tem a vantagem de 10% 506 contra 496 ambos os times com 83% de precisão de passes essas estatísticas aí foram legais muitas delas inclusive feitas no primeiro tempo ou pelo menos as que foram feitas no primeiro tempo foram feitas de uma maneira mais bonita os passes foram mais bonitos foram mais acertados provavelmente muito dessa boa precisão dessas boas precisões com as quais as equipes terminaram o jogo foram conquistadas no primeiro tempo muitos passes muito bem feitos foi um jogo melhor do que nos últimos 45 minutos desconsiderando os últimos 20 20, 25 minutos nos quais o Grêmio voltou a jogar um futebol bom galera, como eu falei com certeza o Thiago Nunes percebeu essa atuação muito abaixo do que poderia ter sido da equipe do Atlético eu acho que é uma vantagem muito forte numericamente é uma vantagem muito boa não é excelente, não é ótima é muito boa entre todas as vantagens possíveis é a segunda pior, vamos dizer assim o que não deixa de ser uma vantagem, óbvio a menor seria por um gol o Grêmio joga fora de casa agora, galera contra o Atlético o Atlético, claro, como qualquer outra equipe ganha uma força em casa que é muito forte mas aí vem um detalhe o Grêmio é um time como é, por exemplo, o River Plate do Gagliardo joga fora de casa de uma maneira muito boa como a gente viu na Copa do Brasil na fase anterior contra o Bahia então é uma equipe forte é uma equipe muito forte mesmo atuando fora de casa tenho certeza que o jogo da volta vai ser diferente mas pra mim, galera mesmo sabendo que o Atlético vai melhorar eu considero, então o Grêmio eu considero a classificação do Grêmio pra final muito provável considerando, claro o fato de que a equipe do Renato Gaúcho tem dois gols de vantagem então é isso espero que tenham gostado do vídeo parabéns ao Grêmio parabéns ao Atlético Paranense esse foi o Mais Um Futebol de Técnico aqui no Diogo TV valeu galera falhu